Amor Eu vim aqui sem que cê me ligou, é que eu fiz e vim a procurar Motivo que significa sem a tua falta, amor É que pedindo pra você ficar, não é entendendo, não vou reclamar Mudindo-te no fundo, o coração quer dizer é Que eu te amo demais, e tudo que eu faço lembra você Enquanto você me dizia, ia ser mais sempre nós O meu mundo acabava em promessas, e ainda estamos sós Eu falei isso da última...